Pode desgraçá-lo. Bom, os caminhos cruzaram-se. Quando eu cruzei o oceano pela primeira vez, para ir para o Brasil, Portugal para o Brasil, conheci a Kelly, eu sou a primeira pessoa que a Kelly conheceu a falar com sotaque de Portugal, pronto, e isso foi tudo muito engraçado, porque eu não consegui dizer nada à Kelly sem ela se desatar a rir, ou pedir para eu repetir algumas palavras, e nessa altura já surgiu uma vontade de nós trabalharmos juntas, porque ela começava a... Mas tu falas a mesma língua que eu, e a partir daí surgiu essa vontade, e isto foi há 10 anos atrás, sem imaginarmos que passado 10 anos a Kelly seria ela a atravessar para cá, para Portugal, e agora ser ela uma imigrante cá. Portanto, passado 10 anos, essa vontade surgiu outra vez, juntámos-nos uma primeira vez as duas, ok, então vamos fazer este projeto, o que é que é isto? Percebemos logo que seria muito importante não estarmos só as duas, a pensarmos sobre a língua portuguesa, e termos outras pessoas connosco, e surgiu-nos logo a ideia de convidar a Naná, a Nádia Aracema e a Tita Maravilha, que foram incríveis, porque convidámos elas, aceitaram logo, tiveram disponibilidade e interesse, então é assim o início deste encontro. São quatro mulheres a falar em português, com as palavras do dicionário português, algumas ainda não estão, e nem têm a pretensão de estar, mas como é que descreverias? É sempre uma tentativa de comunicar, não é, se calhar é esta tentativa de chegarmos às pessoas, de nos relacionarmos neste uso da língua, é uma tentativa de pensarmos o que é que nos sai pela boca, não é, ou seja, estamos tão habituados a falar, a falar, a falar, a falar constantemente, que muitas vezes não nos ouvimos, e não pensamos as palavras que nos saem da boca, então também acho que é esse exercício de escuta, uma tentativa de te comunicar, usando essa mesma ferramenta que é essa língua, nas suas imensas variantes, não é? Na verdade, a gente teve um período de pesquisa de pouco menos de 15 dias às quatro juntas no ano passado, e de ensaio mesmo, assim, mergulhado um mês e meio, portanto também foi uma luta concisa. Claro que eu e Raquel estamos a pensar o projeto há mais tempo, tivemos mais tempo e reunimos outras vezes para pensar. É claro que foi muito difícil escolher sobre o que a gente falaria, porque dentro desse tema gigantesco, ora, a língua que falamos, uma língua que é falada em todos os continentes do mundo, não sei, Antártica, uma língua que é falada por tanta gente de tantas formas, uma língua que tem tantas histórias diferentes, muitas coisas nos interessam e foi difícil escolher, e acho que foi, a gente foi caminhando por afinidades, muito dos interesses que eu e a Raquel já tínhamos e que levamos para a sala de ensaio, com a vivência de cada uma, portanto também é um texto que tem a mão de todo mundo, porque não seria uma peça que se faria em escritório, não é uma peça de escritório, é uma peça de sala de ensaio e de troca de experiências que não poderia ter sido diferente, a não ser nessa partilha nossa em sala de ensaio. Acho que também essa é a proposta, como é que a gente falaria de uma outra língua se a gente não pudesse criar uma forma de atravessar, pelo menos por essas experiências aqui, essas quatro, que são tão diversas dentro da língua portuguesa. Primeiro que eu acho que a gente fica no meio do caminho, não é outra língua, porque a ferramenta ainda é, ainda é importante que, eu acho que nessa construção mais básica, ainda somos falantes dessa multiplicidade que é o português, um pouco também para questionar o que seria essa ideia de a língua portuguesa como, parece que até um fenômeno chique, a língua portuguesa, tipo, a quem pertence, meu Deus, será que eu falo a língua? Essa outra língua são as outras possibilidades dentro dessa reestruturação simbólica, do tipo, e de pensar também que essa língua portuguesa atravessou outras, ela foi, de pensar que a língua portuguesa talvez seja um reflexo, foi um reflexo colonial, de que a gente passa pela ideia de que ela passou por cima de outras, que ela teve em confronto com outras, a ideia de disputa, então, pronto, talvez quando a gente pensa essa ideia de uma outra língua, é basicamente para pensar o futuro, de como poderia ser mais múltiplo, ainda pensando que ainda é português, e aí talvez questionamento sobre a dureza desse conceito e da forma, tipo, não, acho que já está mais que provado que os caminhos são vários e de que não existe uma língua oficial, de que, pronto. O facto deste espetáculo ter todas as sessões e termos integrado no projeto desde o início a interpretação de língua gestual portuguesa, a legendagem em português para pessoas surdas e a audiodescrição é também, e isso estar presente na estrutura do espetáculo, na encenação, na direção, artisticamente também pensando como é que se integra essa língua, acho que só essa camada estar presente no espetáculo já nos faz questionar, bom, nós aqui estamos a falar da língua portuguesa falada, não é? Há todas essas línguas portuguesas também e que muitas vezes nos esquecemos, não só na acessibilidade de espetáculos, para que as pessoas também possam assistir aos espetáculos que são falados em português, mas também pensar que essas outras línguas também existem. Portanto, tem todas estas referências que estamos aqui a falar, mas existe na própria língua portuguesa essas outras interpretações também. Sim, foi uma preocupação de início que eu trouxe para o grupo no sentido de pensarmos, bom, se conseguimos mais apoio financeiro, conseguimos, porque estamos a falar de também, é sempre um problema financeiro, normalmente, na verdade é só, porque eu acho que se nós tivermos, e não é assim tão grande, ou seja, acho que é possível, se nós, enquanto projeto artístico, com duas coproduções e um apoio financeiro, conseguimos dar conta disso, talvez mais espetáculos, mais produções artísticas possam também incluir esta possibilidade de todas as sessões terem todas as acessibilidades. Portanto, foi uma urgência que percebemos desde o início, quanto mais pelo facto de estarmos a falar de um espetáculo que fala sobre a língua portuguesa e que se questiona sobre a língua, portanto, seria o espetáculo certo para já trazer essa perspetiva e como introduzir essas interpretações artisticamente, porque há decisões que são tomadas nessas interpretações, que são decisões artísticas e que normalmente quando só temos uma sessão, nós artistas nem sequer temos consciência que aquela interpreta está a lidar com uma decisão sobre como vou traduzir esta, interpretar esta palavra e que nós não temos tempo para comunicar, para perceber e se fizer parte da estrutura do projeto e do plano de trabalho, essas decisões podem ser tomadas em conjunto, não é? E nós artistas também podemos ter mais consciência sobre esse processo, não é? Um propso para a Valentina, para o Gregório e para o Roberto! Penso eu que todos os objetos artísticos não vêm com a pretensão de dar respostas, mas com a pretensão de impulsionar pensamento, reflexão e sobretudo provocar, ou seja, estimular a mente, acho que mais do que soluções, apresentar soluções ou fórmulas, é um convite ao repensar a língua, acho que é mais nesse lugar, não é? De nos questionarmos, não darmos a língua como algo estanque, adquirido, formatado e que não se pode transformar, não se pode reinventar, não se pode repensar a si mesmo, acho que é mais isso, não tem tanto a ver com uma solução, mas sim com instigar o pensamento e a reflexão sobre. Pronto, pensando aqui sobre o que nos foi proposto enquanto encenação, a gente chega nesse, a gente chega logo que o desejo do espetáculo seria que a primeira porta, a primeira porta da linguagem foi a performance conferência, mas aí nos nossos estudos, pronto, uma coisa que é super importante aqui é que a gente teve duas aulas de duas linguistas que foram, para mim, quase uma aula de filosofia, existencial, absurdo, como é que a gente foi fascinado. E aí, pronto, repensar também a ideia de ensino-aprendizado, que é essa ideia de que você senta e escuta. Então, a gente aqui está muito nessa ideia de, eu acho que agora, pensando o que é o objeto agora, é uma performance conferência híbrida, a gente tem pensado nisso assim, que é tipo, muito mais aberto, né, tipo, mas ainda está ali de como pensar em passar essa informação que às vezes vem no formato tão duro, assim, de como a coisa pode entrar e fluir e fazer a reflexão chegar num lugar poroso também, de tipo, de que nada que trará resposta, os questionamentos também que eles possam ser transformadores e não, pronto, eu não sei se o constrangimento existe ou não em algumas coisas quando é a primeira vez que a gente descobre, a gente analisando e cavucando, não sei se a palavra existe aqui, cavucando, a gente descobriu muita coisa, muita pérola, do tipo, coisas que são pesadas da língua, porque ela vai trazendo a transformação histórica e outras coisas que são uma uma salvação, assim, tipo, se a gente fosse por aqui talvez e talvez esses lugares possam trazer um pouquinho de constrangimento, então como é que a gente passa por toda essa ideia de que não estamos num desmantelamento da língua, é através dela que a gente busca as mudanças, então ainda essa ideia desse caminho, né? Eu acho que desejos que a gente já trazia lá de trás, mas que também não são desejos que a gente trouxe prontos, até porque há 10 anos atrás, quando eu um dia pensei com a Raquel, vamos fazer uma peça sobre a língua portuguesa? Nós, acho que não tínhamos, acho que éramos mais miúdas e não tínhamos vivido tanto como cidadãs, como pessoas, processos históricos que a gente tem vivido hoje como mulheres, como pessoas, em todos os sentidos, processos políticos, então é claro que nossa peça tem uma posição, nossa peça toma uma posição, não poderíamos fazer uma peça sobre a língua sem tomar uma posição e acho que nesse sentido a posição que a gente toma é o trabalho que a gente teve. Eu fico feliz da gente ter conseguido transformar e trazer para o palco os questionamentos que nós queríamos trazer sobre o gênero gramatical, que é insuficiente em relação à realidade, coisas básicas como o racismo histórico que a nossa língua traz e que todo mundo repete sem se perguntar por quê e sem saber de onde vem aquelas palavras profundamente ofensivas para determinados grupos e questões, estou falando as questões básicas e para mim, como apaixonada da língua e aluna de letras que fui e como tive o privilégio de ter uma bolsa de estudos numa das melhores faculdades do Brasil, me sinto honrada de poder trazer o conhecimento copy-paste copy-paste? Ctrl-C, Ctrl-V fazendo um copy-paste de coisas que aprendi na faculdade, de coisas brilhantes que aprendi com as minhas professoras de linguística e que partilhei com as minhas amigas também num elo que para mim foi muito forte partilhar a Kelly do Brasil com a Kelly que vive em Portugal há já alguns anos, portanto, as minhas companheiras de trabalho estarem junto com as minhas professoras de linguística para mim e aquilo fazer muito sentido para cada uma de nós foi um negócio muito forte e estão devidamente acreditadas as minhas professoras e acho que nos ajudaram muito porque a linguagem é um tema gigantesco e elas estudam isso há muitos anos e são fenomenais ao pensar essa ferramenta e também estou me estendendo mas o fato de nós não sermos linguistas também nos dá alguma liberdade de falar da língua sem ser do ponto de vista quer dizer não estamos aqui a publicar um artigo ou a cagar grandes regras sobre o que é que é o que é que não é a coisa nós somos também investigadoras que interpretam investigadoras e que são investigadoras então acho que tem essas dobras estamos ali nos havendo com esse problema mais financiamento acrescentando a Naná mais financiamento e bem aplicado assim com uma política cultural diversa inclusiva consciente porque mais dinheiro entrega aos mesmos é verdade eu sugiro que uma palavrinha mágica poderia ser formação de público que a gente possa começar a entender também quem são essas pessoas que entram dentro desses espaços institucionais e talvez um pedido um pouco mais sério seria um pouquinho uma desinstitucionalização desses espaços de arte que eles possam realmente vir para a boca do povo de alguma forma eu sei que possa ser nem que seja pouquinho vamos ver já disseram tudo minhas amigas poderia botar uma cereja nesse bolo que seria a descentralização vamos para todo lado que o dinheiro vá para todo lado e que o trabalho dos artistas chegue a todo lado muito obrigado obrigada para ter falado obrigada obrigada